Hello people, sejam muito bem-vindos à série Inglês com a Bíblia. Hoje nós vamos analisar aqui juntos o primeiro capítulo do livro de Provérbios, 33 versos escritos pelo rei Salomão, filho de Davi. Então, vem comigo! Para começarmos, já deixa seu like aqui embaixo para me ajudar com esse trabalho aqui no YouTube. Então, vamos lá! Primeira coisa, o nome do livro, Provérbios. No português, nós falamos Provérbios. No inglês, nós falamos Proverbs. Proverbs. E aqui, Chapter 1. Capítulo 1. Então, Proverbs, Chapter 1. Vamos lá, então, analisando versículo por versículo, verso por verso. Começando, então, These are the Proverbs of King Solomon, of Israel, the son of David. O texto diz, basicamente, These are, significa estes, são, lembrando que these é o plural de this. Então, These are, estes ou estas, são, se referindo aos provérbios. Então, These are the Proverbs, estes, são, os provérbios, of King Solomon, of Israel. Estamos dizendo, do rei Salomão, de Israel. E depois, the son of David. The son of David. Então, simplesmente, temos o verso. These are the Proverbs of King Solomon, of Israel, the son of David. E estes são, os provérbios, do rei Salomão, de Israel, o filho de Davi. Percebam que nós falamos David, no inglês, e no português, traduzimos para Davi. Portanto, Davi é o jeito que é chamado aqui no português. Em inglês, é chamado de David. Então, vamos lá. Segundo verso. Proverbs will teach you wisdom and self-control, and how to understand things with deep meanings. Está dizendo, simplesmente, Proverbs will teach you, provérbios vão te ensinar. Lembrando que teach é o verbo ensinar, por essa razão que existe o termo teacher, que é aquele que ensina, né? Então, é derivado do verbo teach. E quando usamos will, estamos indicando que o verbo ensinar está no futuro. Portanto, provérbios vão te ensinar, vão ensinar você, te ensinarão. E aí diz o seguinte, duas coisas, wisdom and self-control. Estamos dizendo sabedoria e autocontrole. E depois, and how to understand e como entender. Então, olha só, and how to understand e como entender. Sains é o que nós traduzimos no português para ditados. With, com, deep significa profundo. Então, nesse caso, profundos. Porque meanings significa significados. Então, quando nós falamos deep meanings, estamos dizendo significados profundos. Então, a tradução desse verso completo. Proverbs will teach you wisdom and self-control. And how to understand things with deep meanings. Provérbios vão te ensinar sabedoria e autocontrole. E como entender ditados com significados profundos. Seguindo, então, para o verso número 3. Vamos lá. You will learn what is right and honest and fair. Estamos dizendo você aprenderá. Quando ele diz you will learn. Você aprenderá, você vai aprender. What is right. O que é certo. What is right. Falando junto, fica what is right. What is right. And honest and fair. And honest significa e honesto. And fair e justo. Então, you will learn what is right and honest and fair. Você aprenderá o que é certo e honesto e justo. Vamos, então, para o verso número 4. Vamos lá. From these, an ordinary person can learn to be smart. And young people can gain knowledge and good sense. O que esse verso está dizendo? From dá sempre uma ideia de um ponto de origem. Então, é como se ele estivesse dizendo destes, a partir destes, destes o que? Se referindo aos provérbios. Então, a partir destes, from these. Ou seja, por que nós usamos from dentro disso? Para indicar que é a partir deles. É partindo deles. Quando nós perguntamos no inglês, where are you from? Que é uma pergunta muito comum, né? Where are you from? Nós perguntamos de onde você é. Eu quero saber a sua origem, o ponto de partida, de onde você veio. Quando nós usamos from no inglês, 100% das vezes vai ter o sentido de algo que está vindo de algum lugar. Um ponto de origem. Portanto, from these, destes, a partir destes, partindo destes. E aí, olha o que o texto diz. An ordinary person. Significa uma pessoa comum, uma pessoa ordinária. Olha só o que ele diz. Can learn to be smart. Pode aprender a ser inteligente. Então, até agora, traduzimos da seguinte forma. From these, an ordinary person can learn to be smart. A partir destes, uma pessoa comum pode aprender a ser inteligente. E aí, a segunda parte do verso. And young people. Significa aí, pessoas jovens. Que nós adaptamos simplesmente no português para... E os jovens, né? Vou ficar mais concreto. Can gain. Podem ganhar. Knowledge. Knowledge. Significa conhecimento. E por último, and good sense. E bom senso. Então, a partir destes. From these, an ordinary person, uma pessoa comum, can learn to be smart. Pode aprender a ser inteligente. And young people can gain knowledge and good sense. E os jovens podem ganhar conhecimento e bom senso. Vamos para o verso número 5. Vamos lá. O texto começa dizendo... If you are already wise, you will become even wiser. And if you are smart, you will learn to understand. Ele está dizendo, se você já é sábio, if you are, significa se você é already, indica uma ideia de já, e wise, sábio. Portanto, se você já é sábio, if you are already wise, you will become even wiser. Vamos entender uma coisa aqui. You will become futuro, certo? Indicando futuro por causa do will. E depois temos become, que é o verbo se tornar. Portanto, você vai se tornar. Você se tornará. Even é como se fosse ainda. E wiser, mais sábio. Aqui é como se eu estivesse dizendo more wise. Murilo, eu não posso falar more wise? Então, na verdade, não. Por quê? Porque o wise é um adjetivo pequeno. E quando você lida com um adjetivo pequeno, você não pode inserir more. Neste caso, você precisa colocar o sufixo er. Wiser. Wiser. Portanto, quando você lida com adjetivos pequenos e você quer usar o more antes deles, você precisa colocar o sufixo er e não usar more. E aí, se nós continuarmos, and if you are smart, e se você é inteligente, ou pode ser adaptado para isso, se você for inteligente, you will learn to understand. And, você vai aprender, ou você aprenderá a entender, to understand. Então, até aqui, if you are already wise, se você já é sábio, you will become even wiser. Você vai se tornar, você se tornará ainda mais sábio. And if you are smart, e se você for inteligente, you will learn to understand. Você vai aprender a entender. Vamos para o próximo verso, verso número 6. Lembrando que este verso, ele é uma continuidade do verso anterior. Portanto, quando o verso 5, lá no final do verso 5 diz, you will learn to understand, você vai aprender a entender. Se você é inteligente, né? Se você é inteligente, você vai aprender a entender o quê? E aí, chegamos no verso 6. Proverbs and saints. Significa provérbios e ditados. As well as. É a expressão assim como. Words of wisdom. Palavras de sabedoria. E depois, and all kinds. E todos os tipos. Of riddles. De enigmas. Então, temos aqui a tradução do verso 6. Proverbs and saints, as well as words of wisdom, and all kinds of riddles. Provérbios e ditados, assim como palavras de sabedoria e todos os tipos de enigmas. Vamos para o verso número 7. Vamos lá. Respect and obey the Lord. This is the beginning of knowledge. Only a fool rejects wisdom and good advice. Quando o texto começa dizendo respect and obey the Lord, estamos dizendo respeite e obedeça ao Senhor. Respect o verbo respeitar e obey o verbo obedecer. E aí, depois temos. This is the beginning of knowledge. Este é o começo do conhecimento. Este é o princípio do conhecimento. E depois, only a fool rejects wisdom. Só um tolo, somente um tolo, apenas um tolo. Only a fool rejects, rejeita, rejects. Está com esse S aqui. Porque estamos conjugando um tolo aqui na terceira pessoa. Então, somente um tolo rejeita. Estamos conjugando na terceira pessoa no presente simples. Sempre quando fazemos afirmações na terceira pessoa, indicando aí que estamos no presente, você é obrigado a colocar um S no final do verbo. Portanto, só um tolo rejeita, only a fool rejects wisdom, sabedoria, and good advice, e bons conselhos. Então, esse verso completo, respect and obey the Lord. Respeite e obedeça ao Senhor. This is the beginning of knowledge. Este é o começo do conhecimento. Este é o princípio do conhecimento. Only a fool rejects wisdom. Só um tolo rejeita a sabedoria, and good advice, e bons conselhos. Vamos, então, seguir adiante. Aqui temos um subtítulo para iniciarmos os próximos versículos. E esse subtítulo diz o seguinte. Warnings against bad friends. Está dizendo o seguinte. Avisos contra maus amigos. Então, vamos entender uma coisa. Toda vez no inglês em que você se deparar com essa palavra warning, principalmente isso aqui, warning, significa aviso. Tá? Aviso, uma coisa para você prestar atenção. Nesse caso, então, o texto começa dizendo warnings against. Esse against, ele significa contra. Bad friends. Maus amigos. Amigos ruins. Então, agora vão avisos contra maus amigos. Vamos ver o que Salomão escreveu sobre isso. Vamos lá. Meu filho, meu filho, meu filho, meu filho, ele está dando uma ordem, certo? Obey the teachings. Obedeça aos ensinamentos. Então, lembra que eu falei que teach é o verbo ensinar? E eu falei que teacher é o termo professor, aquele que ensina? Portanto, teachings seriam os ensinamentos. Então, ó, obey the teachings, obedeça os ensinamentos, obedeça aos ensinamentos of your parents, de seus pais. Lembrando que parents não são os parentes. Parents se refere aos nossos pais. Então, simplesmente, my child, obey the teachings of your parents. Meu filho, obedeça aos ensinamentos de seu pai. Verso número 9 começa da seguinte forma. And wear their teachings. Significa, use seus ensinamentos. Esse wear é o sentido de usar como se fosse vestir. Por exemplo, vestir um boné, vestir um chapéu. É interessante porque o texto faz essa analogia com um chapéu. Por isso que tem a palavra hat. Então, ele começa dizendo. And wear their teachings as you would a pretty hat or a lovely necklace. Quando Salomão diz, and wear their teachings. Ele está dizendo, use seus ensinamentos. Esse seus ensinamentos se refere aos ensinamentos deles. Deles de quem? Dos pais. É sobre isso que está se tratando desde o verso 8. Então, obedeça aos ensinamentos de seus pais. E aí depois, use os ensinamentos deles. Eu vou deixar aqui os ensinamentos deles para ficar mais claro. E use os ensinamentos deles no sentido de vista. Use os ensinamentos deles. E aí depois, as you would. Esse as you would é como se estivesse falando de uma possibilidade. Como você faria a pretty hat com um chapéu. Percebem que aparentemente o texto está faltando palavras. Mas não. É só o jeito de se expressar em inglês que é diferente do nosso jeito aqui. Então, aqui esse would aparentemente parece estar sozinho. Mas é como se tivesse um wear aqui de novo. Só que o texto achou melhor não repetir. Então, se fosse assim com wear aqui, seria assim. Assim como você usaria um chapéu bonito. Então, é mais ou menos dessa forma. Só que o texto não repetiu a palavra wear. Que é o verbo usar no sentido de vestir. Coisas que nós usamos em nós. Então, eu adaptei aqui para como você faria com um chapéu bonito. Portanto, pretty. A característica do chapéu veio primeiro. Lembrando, sempre característica, cor, sabor, jeito, estilo, característica. Sempre vai vir antes do objeto. Então, a pretty hat, um chapéu bonito. E aí, ele dá outra analogia. Or a lovely necklace. Significa ou um lindo colar. Um colar amável. Lembrando que lovely pode ser traduzido para adorável, amável. Aqui nós adaptamos para lindo. Mas poderia ser adorável. Um adorável, um amável colar. Vamos então entender aqui esse texto. And wear their teachings. E use os ensinamentos deles, dos pais. As you would a pretty hat. Como você faria com um chapéu bonito. Or a lovely necklace. Ou um adorável colar. Podemos até inserir um com. Um adorável colar. Vamos então para o verso número 10. Olha só. O texto começa dizendo assim. Don't be tempted by sinners. Or listen. Percebem que o texto não acabou aqui. A continuidade dele está no verso número 11. Vamos lá. Don't be. Não seja. Don't be tempted. Tempted significa tentado by sinners. Pelos pecadores. Portanto, sin significa pecado. E sinners são os pecadores. Aqueles que pecam. E aí depois, or listen. Ou ouça. Eu adaptei para ou os ouça. Por quê? Porque na continuidade do texto vai indicar quem não é para ouvir. Certo? Então, don't be tempted by sinners. Or listen. Não seja tentado pelos pecadores. Ou os ouça. Verso 11. When they say. Quando eles dizem. Ou quando eles disserem. Vamos entender uma coisa aqui. Esse texto está ligado ao verso anterior. Certo? Então, não seja tentado pelos pecadores. Ou os ouça. Quando eles disserem. Ou quando eles dizem. E aí diz o seguinte. Come on. Let's gang up and kill somebody. Just for the fun of it. Vamos. Vamos nos juntar e matar alguém. Apenas por diversão. Então, quando o texto diz come on. É como se fosse vamos lá. Come on. Ou apenas vamos. Pode ser adaptado apenas para vamos. E depois. Let's gang up. Esse let's gang up. Vamos nos juntar. Vamos fazer um grupo aqui. Vamos montar uma gangue. Seria algo do tipo. Vamos nos juntar. Vamos tramar algo contra alguém. Este é o sentido do texto. E aí depois diz o seguinte. And kill somebody. E matar alguém. Just for the fun of it. Então, just for the fun. Apenas pela diversão. Apenas por diversão. A bit disso. É claro que no português ninguém diria assim. Apenas pela diversão disso. Nós adaptamos para apenas por diversão. Então, vamos entender o que Salomão está querendo nos dizer. Para nós não sermos tentados por pecadores. Ou ouvir quando eles dizem. Ou ouvir eles quando eles dizem. E aí vai vir aqui uma baita citação entre aspas. E como vocês podem perceber. As aspas foram abertas no verso 11. Mas ela não se encerra aqui. Quer dizer que tem mais coisas. Nas quais nós não devemos escutar. Quando eles dizem. Certo? Ou quando eles disserem. Aí já que estamos falando de possibilidades. Então, when they say. Come on. Let's gang up and kill somebody. Vamos. Vamos nos juntar e matar alguém. Just for the fun of it. Apenas por diversão. Verso número 12. Ainda dentro das aspas. Certo? É só uma continuidade do texto anterior. They're well and healthy now. But we'll finish them off. Once and for all. Presta atenção nesse texto. Ele está começando dizendo aqui. They're. É uma contração de they are. Eles estão. They're well. Eles estão bem. And healthy now. E saudáveis. Saudáveis agora. Então, o primeiro texto. They're well and healthy now. Significa eles estão bem. E saudáveis agora. But we'll finish them off. Então, prestem atenção aqui. We'll. É uma contração de we. We'll finish. Então, mas nós. Aqui, percebem? Nós temos uma junção de finish com off. Formando um phrasal verb. No sentido de acabar com alguém. Então, finish off. É o phrasal verb. Acabar com alguém. No sentido de acabar com eles. Finalizar com eles. Literalmente apagar eles. Matar eles. Então, but we'll finish them off. Mas nós vamos acabar com eles. E como vocês podem perceber, no português, nós podemos omitir o nós. E deixando apenas, mas vamos acabar com eles. E quando dizemos once and for all, estamos dizendo de uma vez por todas. Once and for all. Então, temos a tradução deste verso. They're well and healthy now, but we will finish them off. Once and for all. Vamos avançar, então, para o verso número 13. Vamos lá. O texto começa dizendo We'll take their valuables. Esse texto significa levaremos. We'll take their lilies. Valuables significa objetos de valor. Coisas valiosas. Portanto, levaremos os objetos de valor deles. Nós adaptamos para levaremos seus objetos de valor. E aí depois, and fill. E encheremos. Você percebe que esse fill, ele está se referindo também no futuro por causa do will, que já foi citado aqui em cima. Certo? Então, nós encheremos our homes, nossas casas, nossos lares, with, com, e por último, stolen goods, bens roubados. Então, stolen também é uma característica dos bens nessa frase. Portanto, with stolen goods, com bens roubados. Temos a tradução completa desse versículo. We'll take their valuables. Levaremos seus objetos de valor. And fill our homes with stolen goods. E encheremos nossas casas com bens roubados. Vamos para o verso 14. Se você se juntar à nossa gangue, você terá sua parte. Então, if you join, se você se juntar, our gang seria a nossa gangue. You will, indicando o futuro, you will get, você terá, você conseguirá your share, a sua parte. Lembrando que share tem a ver com compartilhar, a sua parte compartilhada. Interessante porque share também é o verbo que significa compartilhar. Então, você terá acesso à sua parte. Você terá a sua parte disso. E aí, nós percebemos que aquelas aspas que foram abertas ali no verso 11, né? Lembrando, analisando o contexto aqui, Salomão começa dizendo no verso 10. Não seja tentado pelos pecadores ou os ouça quando eles disserem. E aí, temos toda essa citação em aspas que nós analisamos até aqui. E ela se encerrou no verso 14. Então, if you join our gang, se você se juntar à nossa gangue, you will get your share. Você terá a sua parte. Vamos para o verso 15. Antes de analisarmos o verso 15, eu gostaria que você deixasse o seu like aqui antes que você esqueça, que você comentasse o que você tem achado dessa aula. E se você quer uma segunda análise já dos próximos capítulos de mais textos, como os provérbios de Salomão, já deixa seu comentário, já deixa sua sugestão para os próximos vídeos. E se você ainda não me segue lá no Instagram, teacher.murilo. Me segue lá, me acompanhe. Lá tem dicas de inglês absolutamente todos os dias. E vamos continuar no verso 15. Vamos lá. Don't follow anyone like that or do what they do. Estamos dizendo o seguinte. Don't follow, não siga anyone, pessoa alguma, que nós traduzimos aqui para ninguém. Então, don't follow anyone, não siga ninguém. Murilo, eu poderia colocar um no one aqui, ou de repente nobody, já que essas palavras indicam ninguém. Não, eu não posso fazer isso. Mas por que eu não posso? Porque no inglês nós não podemos negar duas vezes. Nós não podemos fazer isso no inglês. Don't follow nobody. Não é correto. Por essa razão que nós usamos anyone, ao invés de no one ou nobody. Portanto, don't follow anyone é o modo correto de se dizer não siga ninguém. Você percebe que quando nós já falamos não siga ninguém, já estamos negando duas vezes? Não siga ninguém. Então, tecnicamente, você vai seguir alguém, né? Não siga ninguém. Então, o certo seria algo como não siga pessoa alguma. Aí estaria bem mais correto do que não siga ninguém. Mas esse é o modo que a gente fala aqui na língua portuguesa, né? Então, don't follow anyone like that. Assim, desse jeito, like that. E então, na sequência, ele diz, or do what they do. Ao pé da letra ou faça o que eles fazem. Já imaginou se nós tivéssemos traduzido assim, ao pé da letra? Olha como que seria o texto. Não siga ninguém assim ou faça o que eles fazem. Poderia dar uma segunda ideia a esse texto, né? Por isso que nós adaptamos aqui o começo para nem. Nem faça o que eles fazem. Então, para que não haja um duplo sentido, nós traduzimos, don't follow anyone like that or do what they do. Não siga ninguém assim. Nem faça o que eles fazem. Vamos então para o verso número 16. Estamos dizendo Eles estão com muita pressa. É como se eu estivesse dizendo aqui, ó, ao pé da letra, em uma grande pressa. No português, ninguém fala assim, né? Nós adaptamos para com muita pressa. Então, se você quiser dizer assim, ah, eu estou com muita pressa. Eu estou com muita pressa. É o modo de se dizer. To commit some crime. Para cometer algum crime. Perhaps, talvez, even, até murder. Assassinato. Então, esse texto é bem fácil de entendermos. They are in a big hurry. Eles estão com muita pressa. To commit some crime. Para cometer algum crime. Perhaps, even, murder. Talvez, até assassinato. É interessante porque perhaps é muito comum dentro do inglês britânico. No inglês americano é mais comum você ver o termo maybe. Que também significa talvez. E é uma segunda opção caso você queira escrever algo do tipo. Talvez, até. Maybe, even. Ou você pode falar perhaps, even. Talvez, até. Então, temos aqui a tradução deste verso. Vamos para o verso número 17. They are like a bird that sees the bait, but ignores the trap. Vamos lá. Eles são como um pássaro. They are like a bird. Lembrando que like aqui não tem nada a ver com gostar. Muito menos curtir. Like foi traduzido para como. Num sentido figurado. Eles são como um pássaro. Não está dizendo que eles são pássaros. Não. Eles são como um pássaro. That sees the bait. Que vê a isca. Então, that aqui é traduzido para que sees. É o verbo ver. Conjugado na terceira pessoa do singular. No presente. Como nós falamos. Toda afirmação no presente simples. Na terceira pessoa. É obrigado a colocar o S. Portanto, the bait. A isca. E aí depois. But ignores the trap. Mas ignora a armadilha. Bem simples de entendermos. They are like a bird. Eles são como um pássaro. That sees the bait. Que vê a isca. But ignores the trap. Mas ignora a armadilha. Vamos para o verso número 18. They gang up to murder someone. Eles se unem. Como nós falamos do gang up. No sentido de se reunir. Tramar, né? Então, they gang up to murder someone. Eles se unem para matar. Para assassinar. Interessante porque murder. Leva a ideia do assassinar. Então, eles se unem. Eles se reúnem para assassinar alguém. Eles se unem para matar alguém. But they are the victims. Mas eles são as vítimas. Verso número 19. The wealth you get from crime robs you of your life. A riqueza que você obtém do crime rouba sua vida. The wealth é o que nós traduzimos para a riqueza. You get from que você obtém do. Lembra que eu falei que from é sempre uma ideia de origem? É uma coisa que a pessoa obtém, get, from, do, crime. Crime. Obtém do crime. Get, from, crime. Robbs. Na terceira pessoa, o verbo roubar. Então, rouba you, você, of your life, da sua vida. É interessante que o texto em inglês tem uma profundidade, né? Porque ele diz, a riqueza que você obtém do crime rouba você da sua vida. No português, claro, né? Eu simplifiquei para rouba sua vida. Mas seria rouba você da sua vida. Tira você da sua vida. É uma profundidade maior analisarmos o texto com essa perspectiva. Então, the wealth you get from crime, a riqueza que você obtém do crime, rubs you, of your life. Rouba sua vida. Verso número 20. Antes de irmos para o verso número 20, temos aqui o subtítulo dos próximos e últimos versos deste capítulo. Wisdom Speaks. Olha só que interessante. Wisdom é a palavra que traduzimos para sabedoria. Speaks, fala. Nós traduzimos simplesmente para a sabedoria, fala. Interessante porque o wisdom aqui está sendo conjugado no presente simples na terceira pessoa. Por isso que tem um S aqui no final do verbo speak, falar. Interessante porque se fosse assim, ó. Vamos supor que eu estou dizendo. Murilo fala. Seria dessa forma. Murilo speaks. Por quê? Porque Murilo é uma terceira pessoa. Aí você me pergunta, mas Murilo, wisdom, a palavra sabedoria, não é uma pessoa. Mas ainda assim é um sujeito. Um sujeito representando o pronome it. It speaks. Portanto, ela fala. A sabedoria fala. É algo, é uma coisa que também é conjugada na terceira pessoa do singular no presente simples. Portanto, wisdom speaks. A sabedoria fala. Verso número 20. Wisdom shouts in the streets, wherever crowds gather. Para começar, wisdom shouts seria gritos de sabedoria. Então, começamos o verso 20 dizendo, gritos de sabedoria in the streets, nas ruas. Wherever crowds gather. Wherever, onde as multidões se reúnem. Esse wherever, aqui no final do verso, é como se estivesse dando aquela ideia. Onde quer que as multidões se reúnam. Onde quer que as multidões se reúnam. O que que acontece? Gritos de sabedoria nas ruas. Então, gritos de sabedoria nas ruas, onde quer que as multidões se reúnam. Nós adaptamos aqui simplesmente para onde as multidões se reúnem. Então, crowds são as multidões. Gather, o verbo reunir-se. Portanto, wisdom shouts in the streets. Gritos de sabedoria nas ruas, onde as multidões se reúnem. Wherever crowds gather. Verso número 21. She shouts in the marketplaces and near the city gates. And she says to the people. Quando começamos dizendo she shouts, ela grita. Ela se referindo a sabedoria, certo? Então, she shouts in the marketplaces. Você sabe que market tem a ver com mercado. E places, lugares. Quando nós falamos marketplaces, podemos ter uma ideia de que são lugares onde as pessoas vendem coisas. Pode ser traduzido para feiras. Pode ser traduzido para ambientes abertos onde existem mercados. Nós adaptamos aqui para ela grita nas praças. Em algumas outras versões desse texto, a Bíblia diz que ela grita nas ruas barulhentas. Lembra muito as feiras, né? Os marketplaces. Portanto, she shouts in the marketplaces. Podemos adaptar para ela grita nas praças. Só que é praças no sentido de lugares onde as pessoas vendem, fazem barulho, né? E depois, and near the city gates. E perto dos portões da cidade. Então, e perto dos portões da cidade. Gates, portões, city, cidade. As she says to the people. Como ela diz ao povo. As pessoas. Então, temos o verso 21. She shouts in the marketplaces. And near to the city gates. As she says to the people. Ela grita nas praças e perto dos portões da cidade. Como ela diz ao povo. E vamos então para o verso número 22. Onde vai dizer o que a sabedoria diz ao povo, né? Nas praças, perto dos portões da cidade. Como diz o texto de Salomão. Vamos lá. Abrindo aspas, a sabedoria diz. How much longer will you enjoy being stupid fools? Won't you ever stop sneering and laughing at knowledge? Vamos entender aqui o começo. How much longer? Quanto tempo mais? É como se ele quisesse saber quanto tempo vai durar. Quanto tempo mais? Will you enjoy? Vocês vão curtir, apreciar. Vocês vão gostar. Gostar do quê? Being. O fato de ser. No caso aqui, de serem, né? De serem stupid fools. De serem tolos estúpidos. É uma pergunta. Quanto tempo mais vocês vão gostar de serem tolos estúpidos? E aí ele faz uma pergunta no futuro na forma negativa. Won't. Essa palavra won't é uma contração de will not. Então, won't you ever stop? É como se ele estivesse perguntando, vocês nunca vão parar? Won't you ever stop sneering, de zombar, and laughing, e rir at knowledge? Do conhecimento? Então, é um texto bem pesado, né? Salomão diz que a sabedoria grita nas ruas, né? Grita nos locais barulhentos. Grita nas praças, nos portões da cidade. Quanto tempo mais vocês vão gostar de serem tolos estúpidos? Vocês nunca vão parar de zombar e rir do conhecimento? Continuando, então, no verso 23. Olha só. Listen as I correct you and tell you what I think. Listen, ouçam as I correct you, enquanto eu corrijo vocês. As I correct you and tell you, e digo a vocês, what I think. E digo a vocês o que eu penso. What I think. Portanto, listen as I correct you and tell you what I think. Ouçam, enquanto eu corrijo vocês, e digo a vocês o que eu penso. Então, vamos para o verso 24. Lembrando, gente, só abrindo um parênteses aqui. Ainda estamos dentro das aspas, certo? Agora é as aspas, não falando lá do que os pecadores disseram, do que os pecadores disserem. Aqui já é aspas falando do que a sabedoria diz ao povo. Então, só recapitulando aqui, estamos traduzindo a parte do texto em que Salomão diz. Sabedoria grita nas praças, perto dos portões da cidade, e ela diz ao povo. E aqui estamos dentro dessas aspas ainda. Então, analisamos aqui, ó. A sabedoria dizendo, quanto tempo mais vocês vão gostar de serem tolos e estúpidos? Vocês nunca vão parar de zombar e rir do conhecimento? Depois, no verso 23. Ouçam, enquanto eu corrijo vocês, e digo a vocês o que eu penso. Verso 24, vocês me ignoraram completamente e se recusaram a ouvir. Verso 25. You rejected my advice and paid no attention when I warned you. Significa vocês rejeitaram meu conselho. Ok? You rejected my advice and paid no attention. Então, e prestaram nenhuma atenção. Adaptamos para e não prestaram atenção. E depois, when I warned you. Quando eu avisei vocês. Então, lembra que nós falamos lá, warn tem a ver com aviso, né? Nós falamos que warning significa aviso, então é o verbo avisar. No passado, warned you. Eu avisei vocês. Então, simplesmente esse texto significa. You rejected my advice. Vocês rejeitaram meu conselho and paid no attention. E não prestaram atenção when I warned you. Quando eu avisei vocês. Seguindo para o verso 26, vamos lá. So, when you are struck by some terrible disaster. Assim, quando vocês forem atingidos. So, when you are struck by some terrible disaster. Por algum terrível desastre. Então, so, when you are struck by some terrible disaster. Assim, quando vocês forem atingidos por algum terrível desastre. Verso número 27, vamos lá. Or when trouble and distress surround you like a whirlwind. I will laugh and make fun. Vamos lá. O texto diz, or when ou quando trouble and distress, problemas e angústias surround you, envolvê-los, envolver vocês, envolvê-los like a whirlwind. Como um redemoinho, como um furacão. Então, like, mais uma vez, sendo usado como, como, no sentido figurado. I will laugh, eu vou rir, eu rirei, eu vou rir, and make fun, e me divertir. Portanto, or when trouble and distress surround you like a whirlwind. I will laugh and make fun. Ou quando problemas e angústias envolvê-los, como um redemoinho, eu vou rir e me divertir. Lembrando que estamos nas falas da sabedoria. O subtítulo do trecho que nós estamos lendo diz, a sabedoria fala. Então, são falas da palavra sabedoria. Vamos lá então, verso 28. Vocês pedirão minha ajuda, but I won't listen, mas eu não vou ouvir. I won't listen. You will search. Vocês vão procurar. Interessante que search também significa pesquisar. Lembrando, will indica futuro, então vocês pedirão minha ajuda, mas eu não os ouvirei. Mas eu não vou ouvir. Won't, forma negativa do will. Portanto, you will search. Vocês vão procurar. But you won't find me. Mas vocês não vão me encontrar. Find, verbo encontrar. Portanto, you will ask for my help, but I won't listen. You will search, but you won't find me. Estamos dizendo simplesmente, vocês pedirão minha ajuda, mas não vou ouvir. Vocês vão procurar, mas vocês não vão me encontrar. Seguindo para o verso 29. No, you wouldn't learn. Não, vocês não aprenderiam. And you refused to respect the Lord. Não, vocês não aprenderiam. E vocês recusaram. Respeitar o Senhor. And you refused to respect the Lord. Então, temos a tradução do verso 29. No, you wouldn't learn. Não, vocês não aprenderiam. And you refused to respect the Lord. E vocês recusaram respeitar o Senhor. Verso número 30. Vamos lá. You rejected my advice. And paid no attention. When I warned you. Vocês rejeitaram o meu conselho. E não prestaram atenção. Quando eu avisei vocês. Lembrando que este versículo, o versículo número 30, é exatamente o mesmo que o versículo 25. You rejected my advice and paid no attention when I warned you. Então, temos aqui uma repetição do verso. O verso 30 é exatamente o mesmo que o verso 25. Vamos então para o verso 31. Now you will eat the fruit. Agora vocês vão comer o fruto. Of what you have done. Do que vocês têm feito. Until, até. You are stuffed full. Estamos dizendo vocês estejam cheios. With your own skins. Que significa com seus próprios esquemas. Então, temos a tradução desse texto completo. Now you will eat the fruit. Agora vocês vão comer o fruto. Of what you have done. Do que vocês têm feito. Until you are stuffed full. Até que vocês estejam cheios. Satisfeitos. With your own skins. Com seus próprios esquemas. Verso 32. Sin and self-satisfaction bring destruction and death to stupid fools. Estamos dizendo sin, pecado, and self-satisfaction, e auto-satisfação, satisfação própria, bring destruction. Trazem destruição, e morte to stupid fools. Aos tolos estúpidos. Temos a tradução do texto inteiro então. Sin and self-satisfaction, pecado e auto-satisfação, bring destruction and death. Trazem destruição e morte to stupid fools. Aos tolos estúpidos. Verso número 33. Vamos lá. Último verso do texto. But if you listen to me, you will be safe and secure without fear of disaster. Terminamos então as aspas, a fala da sabedoria, né? Mas se vocês me ouvirem, but if you listen to me, you will be safe, vocês estarão seguros and secure. E protegidos without fear of disaster. Sem medo do desastre. E encerramos por aqui a análise do capítulo 1 do livro de Provérbios. Proverbs, chapter 1. Proverbs, chapter 1. From these, an ordinary person can learn to be smart, and young people can gain knowledge and good sense. If you are already wise, you will become even wiser. And if you are smart, you will learn to understand proverbs and sayings, as well as words of wisdom and all kinds of riddles. Respect and obey the Lord. This is the beginning of knowledge. Only a fool rejects wisdom and good advice. My child, obey the teachings of your parents, and wear their teachings as you would a lovely hat or a pretty necklace. Don't be tempted by sinners, or listen when they say, Come on, let's gang up and kill somebody just for the fun of it. They're well and healthy now, but we'll finish them off once and for all. We'll take their valuables and fill our homes with stolen goods. If you join our gang, you'll get your share. Don't follow anyone like that or do what they do. They are in a big hurry to commit some crime, perhaps even murder. They are like a bird that sees the bait but ignores the trap. They gang up to murder someone, but they are the victims. The wealth you get from crime robs you of your life. Wisdom shouts in the streets wherever crowds gather. She shouts in the marketplaces and near the city gates as she says to the people, How much longer will you enjoy being stupid fools? Won't you ever stop sneering and laughing at knowledge? Listen as I correct you and tell you what I think. You completely ignored me and refused to listen. You rejected my advice and paid no attention when I warned you. So when you are struck by some terrible disaster or when trouble and distress surround you like a whirlwind, I will laugh and make fun. You will ask for my help, but I won't listen. You will search, but you won't find me. No, you would not learn and you refused to respect the Lord. You rejected my advice and paid no attention when I warned you. Now you will eat the fruit of what you have done. Until you are stuffed full with your own schemes. Sin and self-satisfaction bring destruction and death to stupid fools. But if you listen to me, you will be safe and secure without fear of disaster. E se essa aula te ajudou, não se esqueça de me seguir lá no Instagram, teacher.murilo. Lá tem dicas de inglês absolutamente todos os dias. Se você gostou dessa aula, se você quer uma continuação, se você quer que nós analisemos aqui o chapter 2, chapter 3, que nós analisemos esse livro inteiro de provérbios, comente aqui embaixo. Ou se você quer que nós analisemos de repente algum outro texto bíblico, comente aqui embaixo também. Não saia deste vídeo sem deixar o seu like, o seu joinha aqui embaixo. Isso me ajuda a continuar esse trabalho aqui na internet. Se você ainda não é inscrito no canal, você vai fazer duas coisas. Você vai se inscrever e apertar o botão de ativar as notificações para não perder as próximas aulas que eu irei postar aqui no canal. Portanto, muito obrigado pela sua atenção e até a próxima. E pra você que não conhece, a Jornada do Zero Afluência é um curso que nasceu dessa metodologia em 2020, na época da pandemia. A partir da necessidade que muitas pessoas tiveram de realmente encontrar um caminho gradativo e eficiente para aprender o inglês da vida real. Nessa jornada, nós ensinamos como dominar as quatro habilidades dentro do inglês. O ler, o escrever, o ouvir, o compreender e principalmente o falar. Se você está me assistindo e você tem dificuldade em falar inglês ou em compreender nativos falando inglês, dentro dessa metodologia, você vai aprender a como destravar e simplificar o modo de aprender inglês. E eu não estou falando aqui de um método milagroso, uma fórmula mágica para aprender inglês. Não. Eu estou falando de uma jornada que vai fazer o seu aprendizado ser divertido, ser gradativo e de fato te ajudar a se tornar fluente no idioma. Portanto, não deixe para depois, não deixe para amanhã e também não deixe para o ano que vem. A oportunidade é agora. Vem aqui no link da descrição e já faça a sua inscrição. E eu te espero no outro lado na jornada do Zero Afluência. Vamos embora? Vamos lá? Amém. Amém.